Maurício, o senhor passou por anos vivendo em dependência química. Conta pra nós um pouco da sua história. Eu comecei a usar drogas na adolescência e de lá pra cá foi vivendo só em balada, vivendo na noite, de segunda a segunda, não conhecia a palavra, nada. E era um jovem perdido nas drogas. E sempre indo de bar em bar, bebidas alcoólicas, na noite, chegava em casa seis, sete horas da manhã e quando dormia, dormia, acordava às duas, três horas da tarde. Era um inferno a minha vida. Era uma vida completamente bagunçada, desregrada. Era uma vida bagunçada, desregrada. Tinha problemas familiares, tinha problemas em casa. E não conhecia Deus, né? E isso foi cada vez piorando na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito depressiva e queria preencher o vazio nas drogas. E pensava que era só nas drogas que eu ia preencher o vazio. Mas quando passava o efeito de drogas, aí aquele vazio aumentava ainda mais. E eu ficava cada vez mais necessitando de droga, droga, droga. E quando não tinha dinheiro, tinha que aguentar com a depressão, com o que a droga tinha feito comigo. E aí o senhor buscou ajuda, tratamentos, conseguiu se libertar da droga, mas ainda tinha problemas com depressão, com não conseguia dormir. Sim. Eu, quando me libertei, foi uma ajuda imensa da minha mãe, que ela foi na igreja com peças da minha roupa para ungir. E em 2011, em dezembro de 2011, eu decidi, eu mesmo, procurar ajuda no CAPES e a parar com as drogas. Aí eu comecei a ter alucinações, essas coisas. No princípio, foi remédio forte de 120 miligramas, remédio para dormir, remédio para não ter alucinações, remédio antidepressivo, enfim. Remédio de tudo quanto é tipo, para poder me sentir bem. E não me sentia. Aí, quando eu comecei a vir na igreja, eu comecei a melhorar, começou a diminuir os remédios. E eu assisti no programa da Bispa também, me ajudou bastante. E eu comecei a... Em 2022, eu vim no propósito dos 52 dias. E foi no propósito dos 52 dias que eu comecei a libertar de alguns remédios. E de lá para cá, foi só a bênção de Deus. Hoje, a cada dia, buscando a Deus, na presença de Deus, o senhor está recuperando aquela autonomia, uma vida normal. O senhor disse para mim que o senhor tomava o remédio para dormir, mas ficava praticamente 12 horas na cama. E hoje, já não precisa mais do remédio e vive num horário normal. Sim, eu vou dormir 9 horas da noite sem remédio. E eu acordo 7 horas da manhã, tomo café, vou fazer caminhada, corro 8 a 10 quilômetros por dia. E levo uma vida, parece que como se nunca tivesse usado as drogas. Porque eu fumava também o cigarro, né? E o cigarro corta completamente o fôlego para quem gosta de caminhar, fazer corrida. E eu parei de fumar há 3 anos e meio o cigarro. E é uma vida que eu não quero nunca mais. Eu estou muito bem hoje, vindo na igreja, fazendo minhas caminhadas, acordando cedo. E é só bênção. É só motivo de... Eu sinto uma paz na minha mente, no meu dia a dia. Eu era uma pessoa revoltada, hoje já não sou mais. E eu sou uma pessoa muito calma. E ouvindo a palavra, me enchendo, assistindo os cultos. Assisto os cultos da bispa, os antigos, quantos novos. E venho na igreja, faço evangelismo, ajudo na casa de passagem, os que estão precisando de uma palavra. Eu ajudo para que possa ver o que aconteceu comigo. Pode acontecer com eles também, né? De parar com drogas e ter uma vida normal. Voltar a uma rotina normal. Sem as drogas. Pode viver com Deus. O que uma vida inteira, remédio, as drogas, buscando prazer de todas as formas, não proporcionou. Hoje, vivendo uma vida simples, Deus te proporciona. Qual é o recado para essa pessoa que está com o mesmo vazio que o senhor esteve um dia? Que talvez está nos ouvindo agora. O que ela decida e põe em mente que a melhor maneira de seguir uma vida normal é se voltar para o senhor, se conhecer a Cristo. E vindo na igreja, fazendo os propósitos, ajuda muito. Ajuda muito mesmo. Leva o espírito, acalma a alma. E é muito bom. É muito bom essa vida que eu estou levando agora. Que se eu pôde me livrar das drogas, você também pode. Então, eu hoje já nem penso mais em usar, voltar a usar. E o que eu puder fazer para ajudar a pessoa, o conselho que eu puder dar, eu vou dar porque eu quero ver a outra pessoa bem também. Abençoado. Abençoado. Em nome de Jesus. Abençoado.